Olá, consultores, bom dia! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Essa semana nós estamos falando sobre segurança dos alimentos. E para falar de segurança dos alimentos, a gente consegue falar de vários assuntos, de várias ações, de várias adequações que permitem que nós, profissionais de alimentos, consigamos, então, aplicar as boas práticas, as mudanças que o estabelecimento precisa e, consequentemente, conseguir garantir a segurança dos alimentos para os consumidores. Nos últimos dias nós falamos sobre a segurança de alimentos de uma forma geral, também falei sobre a higienização do local, a importância de se preocupar com a higienização, a importância de ter escala, de ter cronograma, de ter planilhas de controle em relação à higienização. Não é só ficar olhando a equipe higienizar a cozinha, não, gente. É ter controle mesmo, que comprove que as higienizações estão sendo feitas e estão sendo feitas corretamente. A gente não pode esquecer também dos POPs, que padronizam as etapas de higienização para que elas sejam feitas sempre da mesma maneira, independente de quem faça. Hoje eu quero falar com vocês sobre o comportamento da equipe em relação à segurança dos alimentos. Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Adri, Susa, Susabrina, é isso? Carla, Feira Noturna, Tayane, Gil, Camari, estou sem óculos, gente. Érica, Aline, Nutralef, Patrícia, Débora, Camila, Lucivânia, Dai Cardoso, Marta, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um bom almoço para vocês, excelentes consultorias. Todo dia a gente consultoria, né, gente? Esse é o nosso bordão aqui do consultorio de alimentos. E realmente é o consultorio de alimentos, pode atuar todos os dias. Ele tem uma agenda flexível, ele que faz os seus horários. Isso é libertador, né? Liberdade de tempo é o que todo profissional merece. A consultoria nos proporciona isso. Bom, vamos falar então de segurança dos alimentos, que é o nosso tema da semana. Focando então no comportamento da equipe em relação à segurança dos alimentos. Quando a gente começa a trabalhar no estabelecimento, seja como RT, seja como gestor de UAM, seja como consultor, nós com o nosso olhar clínico e crítico que temos, né, por sermos treinados em relação a isso, em relação às boas práticas, nós já observamos várias falhas que o local apresenta. Falhas estruturais, falhas de processos e falhas em comportamento. A primeira coisa que a gente tem que entender em relação à equipe é da onde que vem esse erro que a equipe está cometendo, né? E aí que eu vou falar de erros primeiro e depois de acertos, tá? De onde vem esse erro? De uma falta de conhecimento? De uma falta de capacitação? Ou esse erro está sendo feito propositalmente? A gente sempre tem que analisar a intenção do erro antes de trazer qualquer orientação, qualquer cobrança sobre essa pessoa. Se a gente percebe que esse erro ela está cometendo porque ela não foi capacitada nessa área, ela não sabe a forma correta de se fazer, ela faz do jeito que ela acha que é certo, né? Ela não está fazendo daquela maneira porque ela quer fazer errado, de propósito. Ela está fazendo daquela maneira porque no entendimento dela está certo, até porque a gente traz muita coisa que aprendeu em casa, com a família, com as avós, então acaba que a gente traz hábitos pra dentro da cozinha. Então, nós temos que analisar isso aqui, observar isso aqui pra saber se essas falhas vêm de comportamentos e hábitos que a pessoa tem na vida toda, né? E que ela faz sem uma intenção de prejudicar o local, de causar algum dano. Ela faz porque ela entende que aquela maneira é certa. E aí nós temos que trazer a capacitação pra que a equipe entenda o porquê que não está certo aquela maneira que ela está fazendo, ou uma parte do que ela faz. Nem sempre tudo que a equipe faz está errado, tá, gente? Mas pode ser que a forma como que está higienizando os hortifrutos está errado, a forma de descongelamento dos alimentos está errada, ou então eles não fazem, por exemplo, controle de temperatura, não colocam etiquetas, não tem hábito de ler rótulos. Por quê? Porque não foram treinados, não foram ensinados a fazer isso. Então, o nosso papel é primeiro entender quais são os erros, quais são as intenções dos erros, e aí a gente vem com a capacitação para suprir essa falta de conhecimento, tá? Então, nós vamos orientar a equipe em relação às necessidades que eles têm, principalmente, antes mesmo de pensar em entender uma legislação sanitária, que tem que treinar sobre isso e isso, né? Manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal, a questão de doenças. Vamos entender o que essa equipe tem mais urgência de aprender, né? E aí a gente foca nesses treinamentos, essa capacitação da equipe, para que esse comportamento, esse hábito que a equipe tem, ou pessoas da equipe tem, não venham prejudicar a segurança do alimento, que é o nosso foco aqui, né? Então, primeiro eu observo, depois eu entendo a intenção do erro, identifico os erros, entendo a intenção dos erros, e capacito em relação a esses erros. Depois eu venho com outras informações importantes, como doenças transmitidas por alimentos. É importante que eles saibam, ou é um treinamento obrigatório, só que, de repente, não é um treinamento mais urgente. Eu preciso treinar eles em relação ao descongelamento, ao uso das etiquetas, à aferição de temperatura, que é muito mais urgente, muito mais importante, tá? Então, é importante a gente entender isso, para que a gente não chegue já brigando com a equipe, cobrando da equipe, essa consultoria seja algo pesado, maçante, porque a gente não entendeu a dinâmica dessa equipe. Os hábitos, os erros, a intenção desses erros, para que cabe uma cobrança, ou cabe um treinamento, uma orientação, um feedback, sentar com essa pessoa e orientar, né? Então, tudo isso é importante. Sempre que a gente está lidando com pessoas, a gente precisa analisar o contexto antes, de tomar qualquer decisão. Então, a gente precisa entender, né, qual é a motivação dessa equipe, se eles já foram capacitados, se eles já têm experiência na área de manipulação de alimentos, ou se são novos nessa área, porque aí tem muita coisa que eles precisam aprender, se é o primeiro trabalho da pessoa naquele local, com aquela função, tá? É importante que a equipe entenda a importância do trabalho deles, né? A questão de que eles são responsáveis pela manipulação dos alimentos, que o alimento que ele está oferecendo para o cliente, ele vai chegar ou seguro ou não, não tem outra opção, não tem o mais ou menos seguro, né? A gente tem o alimento seguro ou não. E quais as consequências de o alimento chegar impróprio para consumo, ou contaminado na mão do cliente? Quais são as consequências para o cliente? Quais são as consequências para o estabelecimento? Então, eles têm que entender isso para que eles tenham consciência e responsabilidade da função deles. Outro ponto importante é que eles saibam o que está errado dentro da cozinha, no sentido de ações deles mesmo, de atos. Então, é legal ter um treinamento prático, onde você vai ilustrar para eles o que pode e o que não pode ser feito. Por exemplo, se a gente for dar um treinamento prático de contaminação cruzada dos alimentos, a gente consegue ilustrar dentro da própria cozinha áreas em que a contaminação cruzada pode acontecer. Então, por exemplo, eu toco no lixo e aí eu toco no alimento direto. Eu estou mexendo com produto de limpeza, não higienizo as mãos e toco no alimento. Ou eu uso a mesma tábua e a mesma faca para cortar vários tipos de alimentos diferentes. Então, na própria cozinha, a gente consegue ilustrar para eles por que está errado, quais são as consequências, qual é a forma certa de se fazer então, que é sempre com a higienização no meio, tanto das mãos como dos utensílios e dos equipamentos. Então, eles entendendo isso e vendo isso visualmente, eles têm um aprendizado maior, uma absorção da informação de uma forma mais profunda, porque eles não estão só ouvindo você falar, eles estão vendo você fazer, estão fazendo com você. Então, a gente consegue acionar na cabeça da pessoa, no cérebro da pessoa, várias formas de aprendizado, visual, auditivo. Quando a pessoa pratica aquilo, ela aprende também mais rápido, né? Então, tudo isso é importante. E a gente tem que levar isso para dentro da cozinha, gente. Isso não é só para você que está fazendo um curso de uma área específica, de repente um curso, tem outras áreas, né? Tem muito essa questão da prática, tem que fazer a prática e tal. Na cozinha, a gente também tem que trabalhar isso com a equipe. Não dá para ficar, gente, só naqueles treinamentos de slides lá no salão, falando, 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 achando que a equipe vai aprendendo, outro dia vai estar fazendo tudo. Quanto mais prático for o seu treinamento, melhor, tá? E aí, como que o comportamento da equipe contribui para a segurança dos alimentos? Gente, como proteção. Se a equipe sabe o que está fazendo, se ela tem consciência, se ela foi treinada, se ela sabe como fazer, o que fazer, quando fazer e por que fazer, cada uma de suas atividades, ela tem consciência, ela tem responsabilidade, ela toma os cuidados necessários para que esse alimento, né, não sofra nenhum tipo de contaminação durante as etapas onde ele passa pela mão dessas pessoas. Então, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, a montagem do prato para o cliente, a distribuição. Então, tudo isso passa pela mão do manipulador. Ele tem que saber realizar essas etapas com segurança, sabendo o que ele está fazendo, sabendo o que pode e o que não pode ser feito em relação àquele alimento. Cabe a você capacitar essa equipe. Cabe a você dar feedbacks, cabe a você cobrar. E, claro, também orientar gerentes e donos, a liderança, a orientarem essa equipe também, para que eles possam fazer o treinamento com a equipe, a orientação, a supervisão, quando o consultor não está presente, tá? Então, treinar a liderança também é super importante. Deixa eu ver quem está aqui. E pode ocorrer também em freezer, guardando carne vermelhas e frutos do mar, o correto é freezer separados. O correto, o mundo ideal é freezer separado, mas se não tiver freezer suficiente para isso, que muitos estabelecimentos não tem, gente, coloque em prateleiras separadas, em caixas separadas, mesmo que dentro do mesmo freezer, tá? Porque essa separação, essa barreira de separação já ajuda, tá? Não tem a contaminação e o contato de uma carne com a outra, tá? Nem sempre a gente vai ter freezers para separar tudo. Então, a gente separa por prateleiras, a gente separa dentro de caixas diferentes, tá? Tem locais que tem uma câmara fria grande, porque eles colocam tudo, só que coloca cada coisa num lugar, né? Então, os produtos lácteos numa prateleira, as carnes vermelhas em outra, frutos do mar em outra, se tem verduras, enfim, que ficam também na câmara fria. Em outra, então tá tudo na mesma câmara fria, mas em prateleiras diferentes, em setores diferentes dentro da própria câmara. E aí no frito a gente pode colocar em prateleiras diferentes, gavetas diferentes, depende muito de como é o freezer do seu cliente, né? Ou caixas diferentes, tá? Tendo separado, não tendo contato direto um com o outro, a gente consegue já evitar contaminações, né? Porque nem sempre, como eu disse, o cliente vai ter câmara pra tudo, freezer pra tudo, cada cliente vai ter uma estrutura diferente, então a gente vai trabalhando com a estrutura de cada cliente, tá? Qual a recomendação das folhagens quando as recebemos higienizar, todas higienizar conforme o uso? Camila, se você higienizar todas, elas vão murchar, né? Por quê? Porque elas vão ficar úmidas, elas vão ficar em contato umas com as outras, e isso vai gerar uma perda, tá? Então, o que que é o ideal, tá, gente? A gente tem uma câmara fria, ou uma geladeira, o que for, pra receber os hortifrutis sujos, e a gente tem uma outra pra colocar os limpos, depois que forem higienizados. O sujo, gente, quando eu falo, é quando vem com terra, às vezes vem com algum bichinho, é porque vem da fazenda, né? Vem lá do cultivo, então não vai vir sem nenhuma sujidade. E são sujidades que fazem parte, né, do ambiente que esse alimento foi plantado, não é uma sujidade aleatória, né? Então faz parte. Então a gente mantém esses alimentos refrigerados na câmara fria, ou numa geladeira, enfim, não congelado, tá, gente? Refrigerado mesmo, pra conservar eles, mas mantém eles secos e sujos mesmo, do jeito que estão. Quando a gente for usar, então, por exemplo, vai ter o almoço, eu vou higienizar uma quantidade suficiente para o almoço. Então eu higienizo as folhas, higienizo o tomate, alface, abobrinha, o que for. Higienizo tudo e uso para o almoço, tá? E aí, no intervalo do almoço para a janta, a gente higieniza de novo a salada necessária para servir a janta. Cada estabelecimento tem sua salada, né? Então vai rúcula, vai chicória, vai alface, o que que vai? Então as folhas, as frutas, as verduras, até as frutas também, a gente higieniza e aguarda o jantar, tá? Então o que que acontece? Se ela seca, ela vai ter uma vida útil maior. Hortifruti, gente, não tem validade. Eu não posso falar assim, ó, esse alface dura 15 dias. Pode ser que ele dure mais, pode ser que ele dure menos. Depende do processo de maturação dele, depende de como ele está sendo armazenado, depende de como está o clima no local, tá? Depende do tempo que ele chegou para mim. Ele chegou assim que ele foi cortado? Ou ele chegou depois de 3 dias que ele foi cortado, que ele foi colhido, né? Então tudo depende. Hortifrutis, frutas, verduras e legumes, eles têm o prazo de validade de cada um. Às vezes uma caixinha de morango. Tem morango que estraga primeiro que outros. Na sua fruteira, numa mesma fruteira com várias bananas, algumas estragam primeiras que outras. 5 maçãs na sua fruteira vão ter tempo de maturação diferente, tá? Então a gente vai trabalhar com elas o mais frescas possíveis. Então chegou o hortifruti, coloca na câmara fria do sujo, tira o que eu preciso para o almoço, higieniza, vou estar servindo para o cliente um hortifruti higienizado, fresco, bonito, com a cara boa. E aí para o jantar a gente faz a mesma coisa. Por quê, gente? Só o tempo do almoço para o jantar que eu já deixei higienizado, mesmo sob refrigeração, a cara do alface já não é a mesma, fica com uma cara mais de murcho. A rúcula também, que é uma folha mais sensível. Então dependendo da folha, murcha mais rápido. Então quanto mais fresco for, melhor. Então o ideal seria isso, a gente higienizar e já consumir. Higienizar e já direcionar para o consumo do cliente, tá bom? Pode armazenar descartável junto com matéria a primeira das nossas prateleiras? Putimila, se for separada, melhor, né? Não vou colocar o arroz, o feijão e as garrafinhas de água junto, ou de suco junto com o arroz e com feijão. Vou colocar em prateleiras separadas, né? De preferência, deixa as embalagens nas prateleiras mais de baixo e os alimentos lá de cima para não cair nenhuma sujidade dessas embalagens sobre o alimento, tá? É sempre, gente, pensando na estrutura que o cliente tem. O que seria o ideal? Ter uma prateleira, um armário, né? Com várias prateleiras, só para embalagem, separado dos alimentos. Mas pode ser que esse restaurante não tenha essa prateleira a mais. Então a gente coloca só em andares diferentes, vamos dizer assim, né? Então tem no mesmo armário, só que em prateleiras diferentes para não ficar misturado, tá? Na etiqueta só precisa colocar a data de higienização ou recebimento, não precisa colocar a validade. MR Consultoria, né? Como a gente recebe o hortifruti, gente, a gente, ele vem com... Se tiver uma validade, vai ser a do fornecedor, né? Saiu até alguma... Depois eu trago aqui para vocês porque eu não parei para ler. Alguma nota que hortifrutis não teriam mais uma data de validade obrigatória pelo fornecedor. Mas eu vou ler melhor sobre isso e passo essa informação para vocês. Como a gente vai higienizar para o uso, gente? A gente vai higienizar e vai servir. Então a gente vai colocar a validade do dia. Se eu tiver que colocar uma etiqueta em algum utensílio, a gente vai colocar do dia. Porque eu já quero usar para hoje, eu quero que acabe hoje, tá? Então é diferente de, por exemplo, uma embalagem de maionese que após aberta dura 15 dias e que eu vou ter que colocar essa data de validade, né? Ah, é aberto hoje, válido por tantos dias. Entende? Então o hortifruti, ele vai ser utilizado assim que ele for higienizado. Então se eu tiver que colocar uma etiqueta nele, vai ser a do dia, porque eu já vou acabar com ele hoje, tá? Eu não vou higienizar para uma semana, ficar dentro da minha geladeira uma semana, aquele alface, aquelas coisas higienizadas, tá? E se você for pensar, hortifrutis, eles, nem todos os hortifrutis que a gente compra vem com data de validade do fornecedor, né? Por quê, gente? Porque é um produto in natura, é um produto que tem o seu prazo, que é do produto, né? Eu posso colocar, por exemplo, que o tomate vence em 5 dias, mas ele tá firmão ainda, eu não vou jogar ele fora em 5 dias, ninguém vai jogar ele fora em 5 dias, entende? Então, é... os produtos de hortifruti, para a gente manter eles bons para consumo, a gente trabalha com essa higienização mais imediata para consumo, por quê? E aí, gente, pensando também no bolso do seu cliente, que é dono do estabelecimento. Se eu ficar lavando tudo e guardando tudo, eu vou perder tudo muito rápido, mais rápido do que a saída que o restaurante tem muitas vezes, né? Então, não dá para ficar jogando hortifruti fora, né? Não tá barato o hortifruti também, né? Então, a gente consegue servir para o cliente o produto bem higienizado, né? Bem cuidado, seguro, só que a gente higienizou no dia. Não no dia que ele chegou, muitas vezes, mas no dia que ele vai ser consumido. A gente higieniza, mantém sob refrigeração, conforme o pedido do cliente vai saindo, a gente monta a salada dele, a gente monta o prato dele, coloca a salada, o que for, e ele tá consumindo um alimento higienizado, seguro, né? E fresco, que é o mais importante também, né? Então, gente, falando aqui, voltando para o nosso assunto de comportamento do consumidor, do colaborador, né? Da equipe, a gente precisa orientar, a gente precisa direcionar. A gente não pode esperar que eles tenham esse comportamento sozinhos. Eles precisam ser orientados, porque o que é óbvio para você, não é óbvio para uma pessoa que não tem a sua capacitação, não tem a sua formação, não tem o seu conhecimento, tá? Então, se capacitar é muito importante. E capacitar a equipe também, tá? Então, você se capacitar, você saber o que você vai ensinar para essa equipe, você ter o seu conhecimento para passar para eles, e eles sendo capacitados por você, para que eles possam executar bem o trabalho deles, tá? Espero ter ajudado vocês em relação a isso. O comportamento da equipe contribui positivamente ou negativamente para a segurança dos alimentos. Isso é uma equipe capacitada consciente que sabe o que fazer. Ela vai proteger o alimento de riscos de contaminação e, consequentemente, garantir essa segurança. Equipes não treinadas, não orientadas, não direcionadas em relação ao que pode ou não ser feito vai cometer erros, e não de propósito, mas erros por falta de conhecimento e que podem levar à contaminação e, consequentemente, afetar essa segurança dos alimentos, tá? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. Nessa semana, nós estamos falando de segurança dos alimentos. É um assunto que eu quis fazer para vocês. Por quê? Porque a gente tem que falar disso. Nós estamos falando pouco disso, né? A segurança dos alimentos tem que ser a nossa pauta, né? Como profissionais da área de alimentos. Tem que ser a nossa pauta. Tem que ser o assunto mais falado por nós. Tem que ser um assunto que a gente tem que discutir. Tem que ser um assunto que a gente tem que dividir com as pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem o que é segurança dos alimentos. Muitas pessoas não sabem da importância de se preocupar com isso. Pessoas ficam doentes todos os dias por causa de contaminações. A gente falou na semana passada sobre doenças transmitidas por alimentos. E quantos casos existem? Quais são as complicações? Os tipos de contaminação? Então, se você não viu, tá tudo aqui, tá? No meu IGTV. Depois você confere, você assiste. Porque vai te trazer essa clareza, esse conhecimento sobre essas doenças. E a questão de como que a gente previne doenças. Implementando a segurança dos alimentos. Se a gente não tem segurança dos alimentos na cozinha, a gente não consegue evitar as doenças. Tá? Então, se depois vocês quiserem conferir essa série de doenças transmitidas por alimentos, tá tudo aqui salvo no meu Instagram. E a gente tá falando dessa semana de segurança dos alimentos porque é um assunto que a gente tem que falar. É um assunto que a gente tem que discutir. É um assunto que a gente tem que sempre estar voltando, relembrando. Por quê? Porque o nosso papel como profissional da área de alimentos é garantir a segurança dos alimentos por onde a gente for, por qualquer cozinha que a gente passar. Indústrias, fábricas, enfim. É o nosso conhecimento que vai trazer as mudanças. É o nosso conhecimento que vai evitar doenças. Consequentemente, evitar pessoas indo para o hospital. Consequentemente, evitar mortes. Então, nós temos um papel muito importante. Para os consumidores, para a sociedade como um todo. Para com os serviços de alimentação, enfim. Então, se você quer entender mais sobre isso, depois dá uma olhadinha nas nossas aulas anteriores aqui do meio de consultoria, tá? Então, vamos lá.